A televisão era um meio para comunicar, aliás. Eu penso que a Galha de Maria dos Benficistas tinha uma necessidade, ou sonhava com um canal, para conhecer a realidade deste clube. O único meio possível, ou aquele mais eficaz, para chegarmos juntos aos sócios do Benfica e a este projeto. A Galha de Maria dos Benficistas conhece profundamente o seu clube. Hoje é fácil ver um jogo de basquete, é importante para um sócio do Benfica, mas o mais importante é saber. Ver um jogo, por exemplo, de júniores, de hockey em patins, é impensável. Acho que nós trabalhamos essa mesma formação, começamos nos escalões muito baixos até ao escalão máximo. É a forma mais eficaz de todos nós, e aquilo que é hoje soltar, é haver uma união muito forte à volta do Benfica e de todos nós. Aliás, queremos que o Benfica esteja o mais perto possível de todos os benficistas, e ao fim ao cabo também de portugueses, e que isso seja uma realidade no curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, quando nós podemos estar a falar em curto espaço de tempo, logicamente vai demorar um ano ou dois anos, mas queremos que isso seja uma realidade e que esse projeto nunca vai terminar. Acho que o Benfica TV vai crescer todos os anos, e como disse atrás, é algo que é imparável neste momento. Principalmente para os profissionais do Benfica, para esta direção do Benfica, e para todos os benficistas, devemos sentir um orgulho muito grande. É sinal que nos copiam, é sinal que tudo o que vimos fazendo no futebol português, e pelo menos, não se apoiar no futebol português.